Show! Tranquilo! Bora! É, esse foi o vídeo de hoje, curta e grosso, e amanhã tem mais, amanhã tem mais uma fase aí, então continue acompanhando, se não se inscreveu, se inscreve, vai compartilhando o vídeo, que amanhã tem mais, beleza? São 100 dias dessa maratona aí, falou, valeu e tchau, fui!